Senhores, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência com esse produto aqui, que é a mesa controladora Vision 2 da Rise Mode. É um produto muito interessante para quem produz conteúdo, então vamos lá. Ok, beleza e ganheiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Rolf e hoje é dia de falar sobre essa mesa controladora aqui da Rise Mode, que chegou aí tem mais ou menos uns 3 dias para mim. Eu estava dando uma testada aqui, na verdade testei muita coisa, ainda tem muita coisa para testar evidentemente, mas eu já queria trazer um vídeo aqui para vocês, para que vocês entendam como é esse produto, é um produto novo, um lançamento da Rise Mode aí e eu acho que vocês vão gostar bastante, beleza? Então vamos lá, essa mesa aqui, a mesa controladora Vision 2, ela é basicamente uma central de comandos, que você pode atribuir ali vários atalhos, aplicativos, macros e tal, você pode fazer as mais diversas coisas, otimiza bastante o trabalho da gente que é produtor de conteúdo, ela tem 15 teclas de LCD, beleza? Elas podem ser todas personalizadas e tal, você pode colocar o que você bem entender, o que fizer mais sentido aí na hora de você trabalhar, seja você trabalhando em algum programa específico, no meu caso uso Photoshop, OBS e tal, enfim, esse tipo de coisa você vai ali e dedica os atalhos específicos que você mais precisa e quem já usou alguma coisa desse tipo aqui, com certeza sabe que faz uma diferença absurda, né? Ela acompanha também aqui esse suporte, né? Que também é muito bom, você pode colocar aqui mais ou menos da altura que você quiser, que faz mais sentido para você utilizar. Ela tem também um software que é muito bom, eu já vou falar sobre ele aqui, mas por enquanto vamos focar basicamente no produto aqui, né? Percebam que esse produto, ele é bem parecido com o Stream Deck, né? O gato, né? Mas a grande diferença aqui nesse caso é que ela custa basicamente menos da metade do preço do Stream Deck, né? O que é muito bom. A configuração dessa mesa aqui é super simples também, basta conectar ao PC aí, é plug and play total, o seu PC vai reconhecer e aí você precisa baixar um software só para poder fazer ali as configurações, né? E é exatamente aí que reside o grande diferencial desse produto, que é o software dele. Eu já tinha feito uma mesa nesse estilo aqui, de uma forma improvisada, tinha visto alguns vídeos na internet, até comentei aí em alguma live que eu tinha feito um negócio desse e, enfim, aquela boa e velha gambiarra, coisa de brasileiro, vocês sabem como é, vocês já devem ter feito das suas gambiarras aí também. E basicamente isso aqui que vocês estão vendo é um teclado numérico, eu parafusei aqui uma base para ele ficar de pé. Na teoria ficou tudo ótimo, né? O produto em si, a forma como eu deixei aqui ficou bem utilizável, ficou muito bom. Só que para poder você configurar as teclas, você precisa de um software específico, no caso um software genérico ali, para poder configurar as teclas e tal, para poder conseguir utilizar tudo, né? De uma forma como se fosse um próprio Stream Deck. Só que, assim, nem de longe esse software genérico, ele tem os mesmos recursos que tem esse software da Vision 2. E aí, né, aí é que tem o grande diferencial, como eu falei, né? Eu estou aqui com o software dela aberto para poder mostrar um pouco a vocês, vou mostrar só por cima mesmo, beleza? A intenção aqui não é fazer um grande tutorial nem nada, inclusive se vocês tiverem interesse que eu faça um tutorial mais detalhado, mostrando como é que está tudo aqui bonitinho, é só vocês comentarem aí, ok? Vamos colocar uma meta aqui, se esse vídeo passar dos 500 likes, eu faço aqui um tutorial completão desse software para vocês entenderem como é que ele funciona. Como eu disse, ele não é nada muito complexo, tem aqui várias áreas aqui, várias abas com várias opções, é tudo muito intuitivo, tudo muito separadinho aqui, é só a gente ir clicando aqui, por exemplo, você vê, tem site, hotkey, evento do mouse, abre e tal, e você pode também colocar uma pasta se você quiser, e aí ir adicionando os seus atalhos dentro da pasta, o que aumenta ainda mais aí a questão do número de atalhos que você pode colocar, tem o OBS aqui, enfim, tem notas, esse recurso de notas aqui eu gostei bastante, porque com um clique eu tenho uma agenda, a minha agenda diária na mão aqui na minha tela, sabe? Enfim, basicamente é aquele tipo de coisa, a pessoa pode pensar assim, ah, mas tudo isso aí a gente já tem no PC, é só clicar e vai aparecer, mas não é a mesma coisa, né? A gente sabe que não é a mesma coisa quando você tem um aparelho dedicado ali com várias teclas de atalho, você só precisa apertar um botão, isso aumenta bastante a nossa produtividade, realmente melhora bastante, ok? Senhores, então assim, é muito bom divulgar produtos quando nós realmente gostamos dele, né? E esse Stream Deck da Rise Mode aqui, realmente é um produto que eu indico bastante, eu gostei bastante, eu sei que tem muitos produtores de conteúdo que acompanham aqui o canal, e eu tenho certeza que isso aqui vai aumentar bastante a produtividade de vocês. Vou deixar o link da Kabum aqui embaixo na descrição, então vai lá, garante o seu, porque tá com desconto, ou seja, tá ainda mais barato, é incrível, realmente vale a pena, vai lá, garante a sua, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí E aí E aí E aí